Há cinco anos aí, nós vamos fazer uma festa mais bem elaborada aí e fazendo com que caísse na tradição, né, do pessoal da comunidade. E hoje, hoje realmente ela tá bem estruturada, né, e vai ser já no dia 7 do 5, né. Apesar do aniversário do time ter sido agora, né, no dia 30 do 3, a gente partiu pro mês de maio. Devido aos grandes feriados aí, a festa do nosso cormão também, Tiradentes, também, então a gente sempre tenta fazer com que as dadas aí não se casem, né, acabe a comunidade podendo curtir todas as festas, eu acho que é isso aí. E nessa festa tem alguns convidados especiais aí, cantores, o que que tem almoço, cerveja, chope, fala um pouquinho. Sim, é, nossa festa vai ter duas atuações especiais, né, que uma que é a Ivani Coelho, hoje ela tá aí no mercado, aí já lançou seu CD também, mês passado. Então, é, representa também a comunidade do bairro e ela já tá bem, tá bem, com algumas apresentações aí na rede de televisão, então ela tá partindo, a gente tá torcendo muito por ela. E vamos ter também o Beto Guilherme, né, que é um sambista aí consagrado, nascido em São Miguel, também vai ter a participação dele, então... Tchau, tchau, tchau.